Origami de Papai Noel Oi pessoal, hoje vou fazer um Papai Noel usando dobradura e recorte. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Oi pessoal, hoje eu vou fazer Santa Claus com papel. Espero que vocês gostem de compartilhar para amigos. Amém. 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 Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e até a próxima. Amém.